Eu vou fazer um prensadão de respeito pra vocês. Agora de noite deu uma vontade imensa de comer um hambúrguer e eu aproveitei que eu tinha um pãozinho aqui do Burger Tour e vou fazer um pra eu comer. Já começa cortando o seu pão direito e leva pra dar aquela selada ali na frigideira mesmo. E vai relaxando aí porque essa semana já tem vídeo na cozinha profissional de novo. Com a frigideira bem quente eu joguei a carne ali e coloquei o sal em cima. Deixa dar uma fritadinha e depois já pode virar. E pessoal, se vocês tiverem uma frigideira de ferro, faça, porque essa daqui não dá aquela crostinha maneira. Na verdade pode até dar, mas dá muito trabalho. Depois eu coloquei ali a mussarela e quando ela derreteu eu coloquei um pouquinho de salame em cima porque vocês sabem que eu gosto muito. Ali no pão, se vocês não sabem, o pessoal da central do hambúrguer tem uma base de maionese que você pode temperar do jeito que você quiser e passar no seu pãozinho assim como eu fiz. Essa daí é uma de alho bem básica que se vocês quiserem eu ensino pra vocês. Depois eu coloquei o hambúrguer ali já com as coisas tudo e pra finalizar, cebola da central do hambúrguer. Inclusive foram eles que me levaram pro Burger Tour. E se vocês quiserem colocar na sua hamburgueria essa cebola sem ter aquele trabalhão, deixa aqui nos comentários que eu falo pra vocês. E como eu disse que ia fazer um prensadão, no final eu voltei pra frigideira e amassei até ficar bonitinho assim. E o pão fica mais crocante e fica ainda melhor. Depois coloquei na tábua e cortei e esse daí foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.